Estamos saindo de Auckland, do ponto de Auckland, 6 horas do dia 16 de março, ali a torre, a Sky Tower. Jornal vai a de piscine. Piscina, agora são 6 horas e 20 minutos, mas o sol ainda alto. Heliporto e assim por diante, e assim estamos deixando a Ucrânia. E aí Ah, cara! O que é que já existe? É que já existe! O que é que já existe? O que é que já existe? O que é que já existe? É até o meu rapido. A gente vai ter tempo com um copo, e não se você quiser. E aí, ó, você vai ter tempo de meça e depois do que a gente PowerVille, Obrigado.